Rapaziada, o que aconteceu? A gente fez a live e a gente mostrou o vídeo do gol do Palmeiras e não pode, né? Não pode mostrar nada que tem direito autoral, né? E aí, agora a gente tomou um aviso de direito autoral e eu vou... agora ficar três meses sem poder fazer live, né? O Pepe tá chorando muito. Não, a gente agora não pode fazer três meses sem live então todo o conteúdo vai ser gravado e postado depois. Felizmente é isso aí, viu, rapaziada? Só explicando pra vocês, a Globo veio e... tocou com força. Mas lembrando que é só live que a gente não pode fazer. A gente vai continuar gravando os vídeos e postando, então a gente precisa dar força de vocês aí pra tá curtindo e tá compartilhando os vídeos. Felizmente foi denunciado, ó. Vou mostrar pra vocês até. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá... Ixi, aqui é a tela. Ó aqui, ó. Direito autoral, organizações, Globo. Youtube. Corpo. Eles têm até um e-mail, ó. Vídeo removido. Tá ligado? Vai tá suado. Mas não vai ficar assim não, viu? Isso não vai ficar assim não. Eu já tô comprando um caminhão já de transmissão. Vai pra cima agora. Então é isso. Depois que terminar o jogo, vamos fazer uma live... Uma live não, né? Três meses. Três meses em live. Então eu vou fazer um... Vamos fazer uma mesa ao viver de aí e vamos postar depois. Então deixa aí a sua pergunta, deixa o seu abraço que eu vou... Vou gravar e vou postar. Valeu, rapaziada. E mais um avisinho pra vocês? Se inscreva no canal. Falou. E mais um avisinho pra vocês.